Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso meus queridos amigos estão começando mais um vídeo aqui para esse canal e hoje troca o seguinte troca eu pensei aqui no conteúdo novo aqui para o canal né que eu acho que é uma diferente eu vou testar a confiança do meu melhor amigo como eu fiz uma foto fake eu não vou ficar gravando meu celular então tipo assim eu mandei para o Luizinho só que o Luizinho está na tela também está carregando eu fiz um beijo fake sabe quando enfim beijo fake uma menina fiz uma montagem e aí como é que mostrei como é que eu passei para o Luizinho o Luizinho vai fingir que tirou essa foto porque foi feito aqui na casa e vai mostrar para o Cauê que é meu melhor amigo e eu quero ver a confiança dele se ele vai contar para a Tainá ou se ele vai vir conversar comigo então assim vai ser um teste para ver a confiança do meu melhor amigo eu espero que ele não venha falar comigo eu quero muito que ele vai falar com a Tai porque que ele vai ser um amigo né ele fala com a Tainá conversa com ela e depois ele vai conversar comigo porque é uma pessoa que tem índole né que tem uma boa índole então a enfim galera eu tô bem nervoso para fazer esse teste então assim Luizinho é você fala assim ó Cauê preciso de contar um negócio acabei de tirar essa foto aqui Gabi saiu lá irmão o que que você vai fazer que que eu faço tá ligado aí o Cauê vai direcionar eu tenho certeza que ele vai direcionar o Luizinho então deixa o like que eu posso fazer uma segunda parte com uma Tainá que eu posso tipo assim eu já vou gravar esse vídeo hoje tá porque aí dá tempo de onde não sair eles vem então deixa o like para gente se inscreva no canal ativa o Sininho comenta bastante aqui embaixo tá bom isso é muito importante para engajamento não esquece também temos dois dias por dia às duas e às sete horas da noite então se você perder algum maratona aqui do canal tropa o Dandã vai ficar passeando pela casa com a câmera muito bem escondida não fica tranquilo tá bom se vai para fingir que você não tá lá certo e você vai chegar para o carro e fala assim cara o seguinte que parte olha o que aconteceu que eu falei aqui e aí gente vai ver que o Dandã vai ficar seguindo o Cauê para ver qual que vai ser o Cauê eu acho que ele vai ficar que eu tô meia de novo não tá ruim tá ruim tá nossa senhora bem demais vai tomar remédio tomei meu não adiantou nada agora tá nas costas aqui ó essa baguninha boa né mano nossa senhora sem mexer só nesse aqui mano eu também não sei o carro seguinte tipo assim é eu tirei foto ali do negócio só que eu tô meio como eu vou mostrar pra você porque você é que você tipo não conhece o Gabi mais tempo tudo tá ligado então eu não sei tá vendo então mano eu tava chegando ali daí tava tipo lá do ladinho lá os dois e eu tirei a foto eu não sei eu vou falar com o carro primeiro para poder saber né o que fazer ali mano daqui do lado aqui ó sabe onde fica pelas folhas ali aqui na frente do lado aqui agora faz um acho que uma hora e meia por aí eu não sabia eu falei meu não sei se eu falo para o Cauê que o Cauê mais próximo dele não sei você não conversou com ele ainda não é eu não vim falar para você primeiro não sei lá então mas você quer falar não sei mais minha cabeça agora vai explodir mesmo não e eu então eu não sabia se eu falava não sabia tipo não sei não tá aqui não ele foi para hoje eu nem sei eu sei que eu cheguei daí eu vi ali tal eu entrei que eu meti todo mundo depois não sei mas você não sabe quem que é menino sabe nada aí tá não sei aí eu falei bom eu vou falar com o Cauê porque o Cauê conhece mais tempo tudo eu não mando mensagem nada não sei porque eu tenho certeza que ele não viu vou tirando foto né não mas ele é estranho mano é eu também não é questão de ver ou não ver se tipo tá dentro lá fora velho não sei eu vou tentar mandar mensagem para ele mano para conversar sei lá velho eu falei um pouco desse mano então por causa que eu achei que tipo era alguma zoeira tipo algum vídeo alguma coisa mano só que não foi velho não é não é só daqui a pouco chegar falando que é trouagem não qualquer chance de pegar aí entendeu eu sei que a hora que eu falei mano não pode ser pode ser não não consigo nem entrar no meu ato velho olha isso aqui vou fazer um cheio agora já conversar com ele velho a gente conversar com a time que vai que é o mal entendido vai que é vídeo vai não sei tipo assim eu só cheguei e vi a única coisa que me passou na cabeça eu vou tirar foto mano vou tirar uma foto para poder sei lá não sabe o que tá acontecendo aí falei eu vou passar para o Cauê porque o Cauê tipo não sei se fala com a Thay até tirar foto espera ele chegar mano eu precisava conversar com o Gabi velho mas eu não sei quando ele vai vir trocar uma ideia com a Thay não sei mano é porque tipo assim eu na relação dos dois não tem nada a ver sim tá ligado tipo sou amigo dos dois mas se eu tiver fazendo merda aqui outro ali eles que se entendam né não eu não 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 eu não falei assim nada não mas acho tipo você não acha sacanagem eu falar com a Thay sem falar com o Gabi antes vai que eu to botando fogo num bagulho é tipo assim vai que você fala alguma coisa não sei não sei não sei eu sei menos que você né acabei de descobrir o negócio velho a gente vai chegar no fogo ver se eu não dar uma foto tá não tá? O adolescente vai esperar que chegar, sei lá, porque ficar com esse barulho também na cabeça não dá. Vou ficar louco, vai explodindo. Ficar matutando. Outra batalha se não sabe onde está. Você vai lá comigo? Vamos, vamos lá. O que você, senhora? Você estava dormindo? O que você está com você? Está. Você não sabe onde está? Subiu, quatro, duas horas, uma hora, não sei. Saiu, não saiu. Então, eu não consigo entrar no meu ato porque está com um negócio. Eu não sei se ele já mandou mensagem. É que assim, um vizinho chegou para mim e falou, mostrou uma foto. Eu não sei se é verdade, não sei se é vídeo, não sei o que é. Eu não sei de nada. Foto de quê? Eu estava com alguém ali na frente. Eu falei, meu, não é a Tainá. Assim, vai ver que não é. Aqui na frente de casa, aqui? Uhum. E aí eu vi que eu não consegui falar com ele para ver se, antes de falar com você, para ver se não é alguma coisa, brincadeira, alguma mal entendida. Mas eu não consegui falar com ele. Mas viu a foto? A foto mandou. Como? Da onde? Você tirou a foto? Porque eu não sabia se era alguma coisa. Eu não sabia se era algum vídeo, se era alguma coisa, tipo, o que estava acontecendo. Aqui na frente, tipo assim. Aqui na frente, tipo assim. Tá ligado? Alô? Gabriel? Gabriel? Ele atendendo pelo lado? Fazendo um barulho só. Você me atende. Eu não acredito que ele teria a capacidade de fazer isso. Também não. Esperar ele chegar. Vou fazer o quê? Tem que esperar ele chegar. Prometendo. Tem que esperar ele chegar. Nossa, perto da cabeça. E você ficou sem falar nada com ninguém, né? Ah, tipo assim. Não sabia, né? Falei, ah, meu. Ficou passar pro Cauê primeiro, né? Mas também não, né? É, que você conhece ele há mais tempo, né? Tipo, você ia saber o que fazer. O dedo duro do cara. Ele contou, esse safado, né? Ele contou. Que bom, né, que ele contou. Nossa, viado, que susto. Porque se ele não me contasse, aí eu estaria muito feia na situação em que eu confio, sabe? Por que você veio falar comigo antes, seu safado? Eu tentei falar com você. A que hora? Ah, eu tentei entrar no meu ar, se o meu bagulho não entrava, mano. Mas se acontecer isso, você ia falar com quem primeiro? Ah, mano. Então você ia me dedurar, cara. Tá certo, ué. Se você tava... É isso que eu queria entender. Mas como que vocês fizeram a foto, então? Aham. Você tá de sacanagem, né? Não é mesmo. Mas que bom, né? Lógico, que bom, né? Que bom, né? Que bom, né? Que ele veio me contar. Então, galera, sabemos que o Cauê foi dedo duro, né? É, porque eu já tava ligando aqui, né? Porque eu não estava entendendo a situação. Ó, tem o certo e tem o errado. Tem o errado e tem o certo, você tá errado. Tem o errado e tem o certo. Eu já vi tudo certo. Ele ficou até branco na hora que eu falei pra ele. Eu não entendi nada também. O quê? Não, eu testei a confiança do Cauê. Só que daí ele confiou mais... Tipo assim, ele foi mais fiel a você do que a mim. Ué, meu filho, mas se você tivesse me traído... Ah, lógico. Se fosse o contrário, eu ia pra você. Suai? Tá certo. Não, eu falei isso no começo do vídeo. Não é questão de confiar ou não. É questão que ele fez o correto. O correto. É isso que eu falei desde o começo. É. Cacete. É. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vocês viram aí que a índole do Cauê... Tá, tá. Contou pra parecida, mas você deve ter falado comigo primeiro. Tentei. Tentou? Eu tinha que falar com você primeiro. Eu tinha que falar direto pra mim. Não, não. Eu ia perguntar pra ele. Eu ia perguntar pra ele o que tá acontecendo. O que ele tava fazendo, pá, né? Então tá bom, gente. Esse foi o vídeo. Deixei sua opinião sobre o Cauêzinho nos comentários. Compartilha muito o vídeo, que daí você sabe o que eu falei no começo, né? Um beijo. Valeu, falou e tchau. Tchau.